Para muita gente, favela é um lugar violento, sinônimo de problemas, mas não é só isso. Na série especial dessa semana, o repórter Carlos Dornelis mostra as transformações sofridas por dois dos maiores bairros populares de São Paulo e do Brasil. E o motor dessa mudança é trabalho, iniciativa e cooperação entre os moradores. Aí um comércio muito aquecido. Oi, bom dia. Tudo bem? Peixaria? Peixaria. Isso é coisa que quase não se acha mais em São Paulo. O que está vendendo de melhor hoje aí? Tem tilápia, tem cozinha. Em Paraisópolis, conhecida como a maior favela de São Paulo, é uma surpresa atrás da outra. Passagens aéreas, uma agência de viagem. Bem? Bem? Não conhecia, não sabia que tinha uma agência de viagem aqui. É Paraisópolis? Um pouco, é... quatro meses, cinco meses aqui, né? E quanto tempo que não vai ver a terra lá, em Pernambuco? Faz pouco tempo que eu vim aqui a trabalho. Sim? Aí saudade da família, eu estou voltando. Coração de Paraisópolis, ponto de encontro e, é claro, o local mais valorizado. Aqui uma lojinha, por menor que seja, tem um aluguel de sabe quanto? No mínimo, mil e quinhentos reais. Mas pode até passar de dez mil reais se for alguma loja maior. E você acha que tem alguma loja vaga nessa região? Está enganado. Aqui a gente não encontra uma plaquinha sequer de alugas. Paraisópolis hoje, desculpem o trocadilho, mas é um paraíso de verdade para os empreendedores. Seu Florentino é um super micro empresário. Usou uma parte mínima da sua casa. Abriu um comércio aqui, né? É uma pitotazinha. Está bem aí? É, graças a Deus. Tem gente que encontra um ramo muito específico de trabalho. Salão do Paulista, especialista em sobrancelhas. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você é especialista em sobrancelhas? Isso. Você fazendo as sobrancelhas, já levanta e você olha de cima também. É mesmo? É, as pessoas te acham bonito também. Aparência, autoestima, salões movimentados, mesmo na manhã de um dia de semana. O que tem de importante hoje? Trabalhar. Ah, escova é para o trabalho. Olha que chique. Mas tem gente que começa os negócios atirando para todo lado. Seguro. Seguro? Isso. Plano de saúde. Plano de saúde. Passagem aérea. Passagem aérea. Assistência técnica de celular, manicure, pedicure, designer de sobrancelhas. Bom dia, ché. Tudo bem? Tudo isso faz aqui? Isso. Olha, dá uma olhada aqui. E tem mesmo celular lá e ó, alguém fazendo os pés ali. O casal está começando um negócio próprio. O que é que está se dando melhor? Ah, nós dois, né? Ah, é? Uhum. Mas de uns tempos para cá, o comércio em Paraisópolis foi ficando gigante. Coisas que as pessoas não esperam encontrar numa favela. Que loja grande, hein? Aqui é farmácia? Perfumaria. Só perfumaria? Desse tamanhão aqui? É. Está indo tudo bem? Está, graças a Deus está. Graças a Deus está. Pelo jeito está com esse sorriso, hein? Ninguém se queixa, clientes não faltam, nem nessa preciosidade aí que a gente encontrou. Luteria, manutenção e instrumento musical. Oi, bom dia. Dá licença? Vamos baixar um pouquinho? Opa, luteria, é? É o nome que se dá à fabricação de violinos e outros instrumentos de cordas. Isso aqui você construiu? Isso. Nossa, pode pegar aqui? Pode. Ah, é pesado, rapaz. É. Caramba. Mais de um mês de trabalho. Você pega pedaço de madeira assim. Assim. E transforma nisso aqui, ó. Transformamos nisso aqui. E isso aqui, quanto que sai? Isso aqui está saindo de R$ 3 mil. R$ 3 mil. R$ 3 mil. R$ 3 mil. Caralho, tem saída? Tem. São dois anos fabricando violinos e violões em Paraisópolis. E muita gente não acreditava que teria futuro. Bom, mas normalmente uma pessoa de fora vai pensar assim, ah, vou botar uma loja de instrumentos musicais lá na Paraisópolis. Vai ficar em dúvida se dá certo ou não. Ah, sim. E você deu certo. Com certeza. É, estamos aí caminhando. Música, luteiria. Caminhar por essas ruas é surpreender-se a todo momento. Até na oficina mecânica. Começo daqui, ó. De tudo um pouco. Olha lá dentro que eu estou vendo aquela tudo colorida lá. O que é aquilo? Olha, rapaz, tem tanta coisa aí que só vou ser ouvindo mesmo para acreditar. Pois vamos conferir então. Berbela, como ele é conhecido, faz sucata virar arte. Que bicho é esse? O louva-a-deus. O louva-a-deus. É. Aqui? Escorpião. Escorpião. É só o início de uma jornada. Rapaz, mas é um mundo aqui, hein? E tem ainda uma outra sala aqui? Tem, tem outra sala aqui, que é onça. Olha só. Olha o que é isso. São várias salas com trabalhos de uma vida inteira. Olha o motocicleta que ele fez, rapaz. O que que tem aqui, além de correia? Tem um pedaço de motor aqui, de carro ou de motocicleta? Tem, tem pistão de carro, de moto. E esse material aqui, de onde você tirou? Esse aqui é de portão velho, fogão usado. Mas o melhor, ele reserva para o fim. O que mais tem aqui, ó? Tem um bicho gigante ali. O que que é aquilo ali? Um tartaruga e jacaré. Ah, uma tartaruga em cima de um jacaré. Rapaz, que bonito isso, hein? É, irmão. O que que você fez? Isso aqui é tudo corrente de moto. Ah, é a correia, rapaz. Olha aqui. Tudo corrente de moto. E esse jacaré aqui, rapaz? Pode tirar aqui? É o sinotinho. Pesado isso, rapaz. Vamos botar no chão. Ai, ai, ai. Esse aqui era levinho. Esse aqui é que pesa, hein? Olha esse aqui, ó. Tem cadeado aqui, chave. É aqui na cabeça, ó. Olha as moedas aqui, ó. E as chaves. Berbela tem amor pelos bichinhos. Só vende os pequenos. Os grandes, que dão tanto trabalho, são de estimação. Mas se você fosse vender esse jacaré aqui, você ia vender quanto? Eu não dou um doido por 20 mil reais, não. 20 mil você não aceita? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É mesmo? Berbela não teve professor, não teve qualquer formação artística. É um dom. E de quebra, ele ainda ajuda a limpar esse planeta. Aproveitar o material reticlático para não jogar fora, para não poluir o meio ambiente, né? A gente faz essas coisas. Ah, é? É. Aí você aproveita, não poluir, não faz arte. Isso, exatamente. E aí